Música Mesmo ao lado do Mikalé, principal, chamado a Porta de Fero é através da grade de Fero que circunda a entrada do átrio. Ele é o mais moderno e substitui um anterior do século XV. Conrad Rudolf, que chegaram em Valencia com o arquiduque Carlos de Áustria, mas no final da guerra de sucessão foi iniciado em 1703 pelo arquiteto alemão e o escultor com ele, uma vez que foi a câmera do seu escultor e deixou obras paralisadas em 1707. Eles estavam acabados em 1713 por Francisco Vergara Antigos e os discípulos de Francisco Stolz. Esta porta é de considerável interesse para a sua abordagem bem sucedida e ousado no contexto latino-americano da época. É um dos poucos exemplos da aplicação do barroco arquitetônico italiano, ondulando o chão e mover-se, no estilo de Bernini ou Borromini, em contraste com os edifícios do barroco espanhol da época, do tipo churrigueresco, com planta tradicional e profusão decorativa. O portão de ferro, assemelhando-se a um retábulo de forma concava, é mais de 36 metros de altura. Quando foi construído destinava-se a criar a ilusão de uma maior sensação de espaço em um lugar realmente muito pequena, desde que ele foi projetado para ser visto a partir da pista estreita de Saragossa, que acabou na mesma porta. Hoje, que esta rua foi para inchar a praça da rainha e a porta permanece em um canto da praça lá, resposta para a incompreensão do povo não entender a posição da porta. O portão de ferro, que é precedida por um átrio que limita um ferro irritante, também o barroco, é desenvolvido em três corpos sobrepostos. Na primeira, há três colunas de cada lado da porta, eixo, decorado com capitéce, feitas por Conrad Rudolph. Entre aqueles que abrirem são dois nichos com estátuas de Sente Thomas de Villanueva e São Pedro Pascual, obra de Francisco Stolz. Na entrada do arco é um baixorelevo, atribuída a Inácio Vergara, representando o anagrama da Virgem com glória dos anjos e outros ornamentos e enquadrado acima uma venera de estilo rococó. O segundo corpo, menor, tem quatro colunas na mesma ordem, na baía do centro, uma roseta de forma oval e os lados, as estátuas de São Lourenço Francisco Stolz e São Vicente Mártir, obra de Conrad Rudolph e medalhões com bustos dos papas Valenciano, Alerandro III e VI Calisto, com figuras alegóricas, ao pé da primeira caridade e justiça e o segundo a esperança e a força, ambos são obras de Francisco Vergara. O terceiro corpo, de menores dimensões, representa a Assunção da Virgem em um alto relevo atribuído Inácio Vergara e no sótão, o símbolo do Espírito Santo, em relevo, sob um frontão de divisão e em suas extremidades, as esculturas de São Luís Bertrani e São Vicente Ferrer, trabalho de Stolz. No máximo definido uma cruz de ferro em um campo de latão entre dois anjos de pedra. Se nós quisermos dar até a catedral, continuamos deixando-o à nossa esquerda, cercando a Capela do Santo Cálice, passando sob uma de um 3, 5 ou 7 de passagem entre a catedral e o Palácio do Arcebispo, acima da Rua Marcela, e a poucos metros encontramos novamente Elia Almoina. No entanto, continuar a visita irá acessar o interior da catedral por sua porta, a Porta de Ferros.